Ok Fala galerinha de adi Sol já baixou Já baixou Cava a bateria do vídeo Não, da câmera Eu já falei em outro vídeo Aqui do canal Montevidéu, Buenos Aires Só não cai Ai, acho que eu tomei um cagaço na cabeça Gente, tá rolando uma conexão de pontas ali Vai Do alto do arco da rua Augusta Dá pra ver os dois locais que eu já mostrei nesse vídeo A sépita, perdi Tá Eita, perdi Cadê? Cadê? Aqui, tá E Me perdi um pouquinho aqui na imagem Aqui Igreja da Misericórdia Gente Gente Não Vamos fazer de novo Na Praça Intendente Alvear Praça Intendente Praça Intendente Rola uma feirinha Au Hum Caraca, posso? Tá, peraí, vamos fazer de novo A entrada de não-muçulmanos Vai fazer uma foto? Tem várias entradinhas já, ó Que dão Uma vista Então acho que ficou tudo branco Fudeu Esse prédio atrás de mim Droga Ao longo da N222 2222 Isso Gente, deixa eu descer a escada aqui primeiro Que vai dar ruim E ali no fundo Eu achei Essa vista linda do mar Gente Não tem como Gente, então Ai Sol Depois de caminhar pela Avenida Santa Fé Que como eu mostrei Tem várias lojas Cara Tem obra Gente, noite já em Amarante Só que lá dentro Azulejo e tal Porra Um pouquinho de água nesse retângulo Entre as pernas Pernas Chalés antigos Alguns Né Como é que me fechou a palavra Pontos de interesse Basílica visigoda No século Seis Faz um longo dia turistando Caiu o celular Ups Tis Seis Obrigado.